Mãe cobra tê-lhes Mul bebi cobert Ate-lhe monster runaway Que é isso? Oh my gosh! Getting angry! I don't want to hurt you but you must run away What did it run away? o 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